Olá pessoal, e aí, tudo bem? Neste vídeo eu vou falar de um instrumento, um objeto que muita gente usou. Quem é criança, adolescente, eu acho que não vai lembrar. Mas eu acredito que você já utilizou esse instrumento, esse objeto, que geralmente era usado nas escolas, nos escritórios, na década de 80, 90, eu utilizei. Tá? Se você não é dessa época, fica ligado. Eu estou falando do mimiógrafo. Você já usou mimiógrafo? Me conta aí, deixa aí seu comentário. E eu escrevi sobre ele. Olha o que eu escrevi. Quem já usou o mimiógrafo? Bom dia, meu pessoal. É um prazer estar aqui, contando sobre algo que deixou de existir, ou então de fabricar. Mas você deve lembrar, é só você insistir. Insista na sua memória que você irá lembrar. Se já passou dos 40, você já viu em algum lugar. Era xeroxe do momento, em vários estabelecimentos de escritórios a usar. Tinha um tal de extensio, uma matriz desenhada, que gerava várias cópias, que tudo facilitava. Até na prova escolar, era comum se usar e várias cópias se tirava. Eu, na década de 80, ou quando uma peça ia montar, usava sempre o mimiógrafo para as cópias do texto tirar. De álcool era abastecido, com carbono envolvido e uma manivela para girar. O cheiro do álcool era bom, era gostoso e faz lembrar. Uma época maravilhosa que nunca mais vai voltar. Celular ninguém sonhava, que hoje toda rapaziada em massa pudesse usar. O mimiógrafo era novidade, assim logo que surgiu. Utilizado em todo canto, nesse imenso Brasil. Você pequeno, vá pesquisar, que você vai encontrar e ver o que nunca viu. O mimiógrafo foi lançado em 1880, mas só no século XX foi usado com frequência, nas empresas e nas escolas, e foi uma grande vitória ter ele sempre presente. Se você não o conhece, porque não era do seu tempo, conheça ele pesquisando. Use agora o seu talento, lá no Google você vai achar. E no tempo vai viajar buscando conhecimento. Agora deixe seu like se você gostou, ative o sino e se inscreva no canal, ok?